a sua batalha pelo choque fiscal. O novo livro de Miguel Frasquilho não é a única sugestão, porque hoje é sexta-feira e dia de sugestões de leitura de Fernando Sobral. Boa tarde, Fernando. O que é que nos traz hoje? Boa tarde. Hoje trago algumas coisas. A primeira é o livro de Laozi, Tao Te Ching, um clássico da cultura chinesa. Tem uma nova versão feita por António Graça de Abreu, um grande conhecedor da cultura chinesa. É uma edição da Vega que recomendo vivamente. Também é muito interessante este livro de João Madeira, 1937, O Atentado a Salazar. É um episódio menos conhecido da história portuguesa. É uma edição da esfera dos livros. E temos também Bill Wilson, A História da Invenção na Cozinha. É um livro extremamente interessante porque fala de cozinha, mas basicamente na lógica tecnológica, da forma como domesticámos o fogo e o gelo e o colocámos ao nosso serviço. Como, por exemplo, ela fala muitas vezes da forma como a utilização do frigorífico, por exemplo, transformou profundamente a forma como nós comemos. Hoje não existiriam os supermercados se não houvesse toda esta transformação trazida pelos frigoríficos. Não haveria aquela comida pré-congelada que hoje é utilizada tantas vezes. Não iríamos, se calhar, só uma vez por semana às compras. Portanto, tudo isso ela fala nisso neste livro. E há episódios que ela vai contando que são extremamente interessantes para vermos a própria evolução de alguns utensílios que utilizamos hoje em dia na cozinha. O caso das facas é uma coisa bem divertida, digamos assim, porque as facas, durante muito tempo, eram utilizadas não só para cortar, mas também para matar, não é? E então ela contou o episódio do cardeal Richelieu, muito conhecido da esfera política, que um dia está a almoçar com um convidado, e o convidado às tantas tira a sua faca de dois gumes e que utiliza não só para estar a cortar a carne, mas também para palitar os dentes. E então o cardeal Richelieu achou que por bem que a partir dessa altura as facas começassem a ter apenas um gume, o que tornaria uma coisa mais difícil de ser utilizada ou em um confronto qualquer que pudesse resultar pior. E todas essas evoluções são aqui contadas por Bill Wilson. É muito interessante as próprias formas como nós fomos utilizando o fogo para assar a carne, para utilizá-la das mais diferentes maneiras, como utilizamos as colheres de pau, porque no fundo não estragam a comida, ao contrário dos utensílios metálicos. ela vai pautando toda a história numa evolução tecnológica e não da história dos alimentos, como normalmente é habitual nestes livros sobre a cozinha. Penso que é um livro muito interessante para... Uma boa sugestão para este fim de semana. Para este fim de semana para todos. Obrigada, Fernando. Foram os negócios deste último dia da semana. Nós voltamos segunda-feira para já...